Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e sempre bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Como eu falei no vídeo anterior que mostrava a Ilha do Largo, este próximo vídeo também foi filmado no Ribeirão da Ilha e é o vídeo que eu chamei de vídeo que foi sem nunca ter sido. Hoje nós vamos mostrar para vocês a Ilha Maria Francisca, essa ilha que está aparecendo aí no seu vídeo, mas tem um porém, só que não, vocês já vão ver o que aconteceu nesse vídeo e por que que nós não vamos ver a Ilha Maria Francisca. Olhem só o que o drone falou para mim, Olhem só a mensagem que apareceu, a sua aeronave está entrando no limite de uma área que requer autorização, voe com cuidado. O que aconteceu, meus caros? Nesse ponto aí, a 395, 397 metros de onde eu decolei, o drone chegou numa área restrita, numa área bloqueada pela DJI, numa área chamada de No Fly Zone. Por isso que a moça estava loucamente falando isso, você chegou numa área que precisa de autorização, você chegou numa área que precisa de autorização. Podem ver aí, nessa quadrinho do lado direito, que eu estava manipulando bastante os joysticks do controle para frente, para os lados, só que o drone não avançava e não passou daí desse ponto, a 385, 395 metros da origem. E observem até, inclusive que eu estava a apenas 38 metros de altitude, sendo que o aviso de limite de altitude era de 60 metros, essa faixa amarela que passa o tempo todo ali em cima. Mas por que isso aconteceu? Por que que eu não pude ir mais além? Por que que eu não pude mostrar para vocês a Ilha Maria Francisca, que fica ali na altura do Ribeirão da Ilha, na região sul da Ilha de Santa Catarina? Por quê? Vamos entender isso nessa próxima figura que aparece agora. A DJI, muito corretamente, instituiu zonas em que os drones não podem voar, que tem a ver, aqui nesse caso, com as pistas do Aeroporto Internacional Ercílio Luz de Florianópolis. Eu estava nesse pontinho azul e a ilha está naquele círculo verde, ou seja, realmente no limite de uma zona vermelha, de uma zona restrita. Olhem só, o pontinho azul é a decolagem e o pontinho e a flecha azul, a seta azul é o limite da área que requer autorização para voar. E eu não tinha essa autorização da DJI, por isso, não pude passar dessa área. A Ilha Maria Francisca está circulada em verde e ali uma faixinha, uma seta vermelha, mostrando qual a zona proibida, qual a zona a partir da qual nenhum drone pode decolar e nenhum drone pode voar. Que pena, né? Sim, que pena. Porém, por outro lado, está muito certa a DJI em instituir essas salvaguardas, essas medidas de segurança, justamente para evitar que as pessoas voem sem autorização perto dos aeródromos, perto dos helipontos, de forma que possa comprometer a segurança do tráfego, a segurança dos aviões e, enfim, de toda a estrutura aeroportuária. Nesse ponto aí, meus caros, quem podia voar eram apenas as gaivotas e elas realmente vieram ver, ficaram curiosas, o que que era aquele bicho ali zumbindo sobre o mar, ali no território delas, onde só elas podem voar. É isso, meus amigos, obrigado por assistirem esse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Um grande abraço, até o próximo voo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!